No superchat, Tony? Isso, e tem mais um aqui que o Frederico Moraes mandou cincão. Obrigado, Frederico. E ele fala assim, potato está muito elegante. Ah, muito obrigado. Qual que é esse terno aí, potato? É de Dior? Dior? Sim. É Christian Dior? Sim. Deixa eu ver aqui. É, tá bonitinho mesmo. Feito sobre medida. Feito sobre medida. Pro meu programa, que eu estreei, que vocês estão ignorando. Não estreou ainda. Que história é essa, potato? Mas porra, não vai. A gente não sabe ainda. Você falou com o Yuri. Escuta aqui, eu não vou admitir inveja aqui não, tá? Esse dinheiro todo aqui tem mais um de meio. Só pra você ter uma ideia. Esse foi meu cachezinho de hoje. Boneca arrogante. Enquanto, daqui a pouco a gente vai realizar. Mais um superchat. Vale a dança? Não. Agora eu consigo dançar. É verdade. Eu quero dançar mais. Eu quero, porra. Você está mais ágil. Está querendo gastar seus passos. 32 quilos a menos, porra. É nóis. Toda vez que vê, tem live e o batata cai a calça. Ó, o australopithecus urbanos mandou cincão e fala assim, Edson, sendo sincero, durante a sua quase centenária vida, você já teve algum sonho homoerótico? Se eu já tive algum sonho homoerótico? Exame do toque? Já, já tive, já tive. Já tive, mas assim, não com penetração e nem expulsão. Já tive homoerótico, assim, numa coisa meio de... Sápio sexual? Não, de estar abraçando e beijando, assim. Mas nada de fuk-fuk, assim. Mas era um ator conhecido? Não, foi um lance de um amigo meu que eu gostava muito. Ele gostava muito de mim e eu falei até com... Não, não foi o Mormon. Foi um que eu ajudei numa casa de depressão dele e ele chegou a me beijar, tá entendendo? Ah, pessoalmente ele beijou. Mas meio máfia, assim, meio o Fredo e o Corleone. Não, ele falou que queria me agradecer de um modo... Único. Not usual, não comum. E aí ele me deu um beijo e na boca. Mas lembra do Poderoso Chefão quando o Michael beija o Fredo? Foi tipo aquilo ou foi... Não. French Kiss? French Kiss. Foi French Kiss? French Kiss. Sério? Deve ter durado uns 10 segundos. Sério, Edson? French Kiss? Uau. Eu acho que isso nunca foi dito em nenhum programa aqui da BIM Media, certo? Não, mas eu falei já sobre isso. Ah, já falou? Sem me orgulhar e... Achei que era exclusivo essa porra. Sem nenhum orgulho e sem nenhuma vergonha sobre isso. Ah, mas você sem muita vida... Não tem nem orgulho nem vergonha. Tu já teve sonho homem erótico? Homem erótico? Homo erótico, porra. Ah, homo erótico. Acho que não. Não. Pô, eu também não tenho nenhuma lembrança, cara. Se eu tivesse tido, eu falaria. Eu já tive, mas é uma coisa que não é recorrente. É, faz parte. Já teve, Tony? Ninguém vai assumir. Não, eu assumiria de verdade, na moral. Não, eu assumiria tranquilamente. Você ter um sonho, assim como uma mulher... Mulheres, muitas vezes, têm sonhos homoeróticos. A famosa tesourada. E não, a imensa maioria das que tem não são e não têm vontade de levar a cabo isso. É, porque não necessariamente o que você sonha você quer que aconteça. Nem sempre o que você fantasia você quer, na realidade. Além do que a gente não tem controle dos sonhos, né? Exatamente. Mas aí, Tony, já? Então, que eu lembre, não. Mas é possível. Porque eu esqueço muito dos sonhos também. É, mas o negócio é o seguinte, assim, só para tirar essa capa de falsa moralidade, imbecil. E essas são coisas que não são nem para você se orgulhar de e nem se ficar com vergonha. Entendeu? São fatos que acontecem. Naturalidade. Acabou, cara. Você não se torna o que você deseja. A não ser que o seu desejo seja grande demais a ponto de fazer você fazer aquilo. Se ele for grande demais, por que os homossexuais que transam uns com os outros carnalmente, por que você acha que eles fazem isso? Porque o desejo é grande demais. Porque eles gostam. É isso. Agora, se for uma fantasiazinha que passa e daqui a um ano passa a outra, não é um negócio que fica tipo, porra, eu quero. Bicho, aí cada um é um, faz o que quiser. Exatamente. O importante é o prazer. Assim como se você escreve sobre filmes de horror, de pessoas torturando outras, você não sai torturando as pessoas na vida, entendeu? As pessoas têm que saber separar melhor as coisas. É. Esse é o canal de cortes do Patatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like.